Oi meninas, boa tarde. Hoje vim gravar mais um vlog pra vocês e compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês. E agora a gente vai sair pra almoçar, né? Daqui a pouquinho eu falo mais com vocês, então. Até mais! A gente acabou de sair da... como que fala? Tipo de uma lanchonete, assim, que fala, né? Que vem de comida brasileira, né? Aí eu peguei essa esfirra de frango, aí a gente pegou suco de goiaba, guaraná, pastel e coxinha também, né? Aí a gente vai comer agora no carro, né? Aí depois daqui a gente vai numa loja, assim, que vende roupas, assim, né? Chamada Shimamura, que ela vende bastante roupa barata, né? Aí chegando lá eu falo mais com vocês, tá? Então eu esqueci de mostrar pra vocês como é dentro. Dentro é assim, ó. Não sei se vai dar pra ver direito, né? Mas tá, nossa, uma delícia, bem temperadinho, assim. Então daqui a pouquinho eu falo mais com vocês, né? Então até mais, né? Eu vim mostrar o tamanho do pastel que a gente comprou lá e nem cabe no vídeo inteiro, né? Ele é grandão, acho que deve ter uns 30 centímetros e ele é especial, né? Aí eu só vim mostrar isso pra vocês, né? Então até mais! Acabamos de chegar em casa, aí comprei, né? Aquelas comprinhas nessa loja aqui, chamada Shimamura. Tem aqui, eu comprei só, assim, coisa, assim, tipo, básica, né? Tipo, meias e calcinha, assim, coisa íntima, né? Aí meia eu comprei, assim, só que eu tinha que comprar meia, assim, que, sabe, é cano alto, que fala? Porque essas meias soquetes eu não posso usar na fábrica que eu vou trabalhar, né? Aí eu tinha que comprar um, né, de cano alto e era só isso, né? Pouquinha coisinha, né, que tem aqui. Aí, tô toda descabelada, né? Cheguei em casa agora. Aí, então, eu vou finalizando o vlog por aqui, né? Aí, queria agradecer, né, a companhia de vocês, né? Muito obrigada pela companhia e desejo um ótimo sábado pra todas vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.